Ele vai tentar jogar ali, direto, no meio do pagode. E a bola volta pro goleiro. Tomou a criança na hora certa. Que bolacha! Foi na categoria pra roubar a bola. E o que foi cruzar lá no meio? A bola vai para o goleiro. Olha aí, olha aí. Está aberto o placar. O cruzamento da medida e a muringaça do rapaz que tirou. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Eles estavam atrás do placar, buscaram um empate e desse jeito podem ganhar ainda. A bola sobrou e ele marcou. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu pro abraço. Vai recomeçar ali no meio. Ninguém é de ninguém de novo. De volta em isso. O pau deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Que isso, Mané! Que visão de jogo, hein! Se ele não ficasse a bota pra interceptar a bola, a coisa ia ficar feia. Mas ele levou uma sapatada ali e acabou marcando o tiro no nível indireto. Falta! Barry! Opa! Que bela bola pelo outro, hein, Maran? Maran! 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 Bela corrida, Malandrão! Ali pela direita só tá aguardando alguém pra acompanhá-lo, é isso? Porque já é que foi legal. Que só tá de quem tava lá. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. O futebol é um esporte coletivo, mas tem um cara que pode decidir sozinho com o jogo, é ele. O braxler cortou com a ponta da bota. Apesar do belo corte na defesa, ela não conseguiu evitar os que tem. Apesar do belo corte na defesa, cidadão, mete lá no meio do pagode, não fica inventando bota, não. Essa bola deu, foi lá pra frente. O jogador mostrou que pelo menos tá ligado, se outra metade não erra na defesa. E quase que ela vai lá pegar o capim no fundo do gol. Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. Passe para o pásquerinho, beleza! Pode ser uma boa, escapada por aqui. Fez o passe por entre os zagueiros. Despaixou lá pra frente. Tá certo, tá certo. A produção dificulta a defesa, hein? O moleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Opa, apareceu o chocão, mas saiu o lançamento. Um besteira, hein? Quase gostaria só o lançamento do Mineiro. Miralá, sensacional o pássaro. Vai na samba, vai na samba! Correu, correu, o grandeiro não chegou a lugar nenhum. Bem feito. Correu, mandou ali, pela esquerda. Isso, isso. Joga na direita que pode ficar legal. Mandou o charito. O clima virou. Agora o importante é assinar o samba. O cara estava de frente para o clima e ainda não tinha como perder, né? Até eu, né? Passe perfeito e não pede o cara que sabe fazer gol, né? Caixa. Eles conseguiram um gol de batalha. Virar o jogo já conseguiu. Agora é administrar esse placar. Está terminado o primeiro tempo. Foi um belo primeiro tempo sem dúvida nenhuma. 3 a 1. 3 a 1. Vamos para o samba. 45 minutos finais. Ele deu um chute forte para frente. Que bola mentira na ponta, hein? Cruzou. Cidadão. O que eu vou dizer lá em casa? Não faltam opções. Por quê? Porque quem vai mandar essa lá para o meio do pagode? Afastou o perigo do jeito que deu. Um lançamento comprido ali do lado do campo. Está marcado. Está marcado. Está marcado. Está marcado. Está marcado. Está marcado. É isso aí, bonitão. Ah, não jogou na porta. Olha lá pra frente, cidadão. Aí não. Ele apareceu na hora certinha pra fazer o corte. A bola não podia passar e não passou. Botou um limãozinho pra cozinhar. Mandelli. Draxler. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Foi dali mesmo, atrasou na tua criança. Sensacional, massa. Vai nascer, vai nascer. Chuga. Mas caz erigo. Beleza! Olha só de onde ele mandou com o bagode. Fez o passe por entre os zagueiros Churrei Tá certo, tá certo A produção dificulta a defesa, hein? No meio do pagode tava vazio O que será que você quis fazer com essa bola, hein? Ih, olha lá o que aconteceu A bola vai ali, tentou jogar dentro da área A bola vai ali, tentou jogar dentro da área E deu a bola pro cara correr Olha que chance de acertar Olha que bela chance pro cruzamento Daí onde você tá, levanta, levanta, levanta A bola vai ali Gostei, gostei dessa bola enviada por baixo Pode fazer, hein? Ela foi pra fora Se ele tivesse dominado melhor a bola, teria feito o gol O que é que fez? O que é que ele fez? Abre o menino, abre, isso aí Olha que lançamento que ele fez Ele entrou sozinho Pode até te dar o gol Foi nele Esse conselho de diferença não é bom não É capaz de dar até para empatar Esse foi no reflexo A bola sobrou para ele E ele guardou A defesa não conseguiu afastar E a bola sobrou para o atacante O típico gol que tira qualquer treinador do sério Quando não tira do trabalho A diferença agora é só um gol É um gol que vai botar fogo no jogo Dá tempo para empatar Altamoco para a sua senhoria passar a régua no final do jogo Sensacional passo Vai na cima Vai na cima Opa Que bela bola Pelo óculos Apareceu bem na hora certa Foi, 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 foi nele Foi falta a City Hall Foi falta a City Hall Foi, 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 foi Opa, com três gols na frente. Já dá pra beijar a viúva. Bom, bonitão, cara. A cara tá fácil demais. Não dava pra perder mesmo, não. O jogador teve tranquilidade pra tirar do goleiro. Gol de oportunismo. Agora, eles têm três gols de diferença. Em Colu, jogou ela com o goleiro. Confunda o seu cronômetro. Está em cima.